Sefe Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Lerian Antimor declara, torna tempo a reforma a Rússia Instituição Força Armada. Sefe Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Lerian Antimor apela Idané, a Fõinhalau visita, teste, icos, recrutamento, membro Fõn FFDTL e a componente formação no Treino Metinaru, quarta-feira, Lorenzano Lores, Sinlima, Fulandesembro, Tenente-Idané. Tesen100, nós foi há 25 anos, em Minerian Catâmba saíram, foi 29 anos e, daí,�, colocou. Seguro saio. Nós temos 70 anos, porque estatutos nós fortalamos 60 anos. 60 anos, دي, 55 anos, reserva. Reserva, masety, na Lima, é ineedia reforma, então nós temos até aquela líbia. Tenente-General Lerian Antimor Jetung, Já foi em reforma a Rússia Força Armada, pronto, continua a servir a Estado, no família e a qualquer situação. Reportagem da Azeveira, Televisão Timor Pós.